Eu vou levantar a mão pro céu pra Jesus te libertar Vou orar por sua vida e sobre ela vou ministrar Eu vou levantar a mão pro céu pra Jesus te libertar Vou orar por sua vida e sobre ela vou ministrar Liberta, liberta, liberta Jeová Liberta, liberta, liberta Jeová Liberta, liberta, liberta Jeová O Manu se sente fraco, a mina se sente triste Pensa até em desistir, mas desiste, não existe Eu vou levantar a mão pro céu pra Jesus te libertar Vou orar por sua vida e sobre ela vou ministrar Liberta, liberta, liberta Jeová Liberta, liberta, liberta Jeová Liberta, liberta Jeová Desebre para parar